Tô juntando pistôs do mistério Uma lenda pedindo minérios Esses mortos me tiram do sério Da gente se pula só no seu infério Vou ter o transporte pra outro império Os mãos daqui tão do teto Eu quero estar contigo, eu quero Eu não tô sendo doido no inferno Tô há cinco meses só deitado na minha cama Todo esse tempo eu só tô juntando lana E não me emociono, nunca o final de semana Vou comprar feitiços quando juntar minha grana Eu nunca vou tá me importando com a fama Busco alguma coisa que não tenha a ver com fama Eu busco uns livros pra vender na minha cidade Uma coisa que eu não dei é minha felicidade Tô há cinco meses só deitado na minha cama Todo esse tempo eu só tô juntando lana E não me emociono, nunca o final de semana Vou comprar feitiços quando juntar minha grana Eu nunca vou tá me importando com a fama Busco alguma coisa que não tenha a ver com fama Eu busco uns livros pra vender na minha cidade Uma coisa que eu não dei é minha felicidade